Oferecimento Leal Consultórios Clínico Veterinário. Lealdade com o seu animal. Rua Tenente Carvalho, 365, bairro 15 de novembro, em Tijucas. Bom dia, amigos do Minuto Pet. Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai discorrer sobre um assunto referente à vacinação. Quando o animal deve ser vacinado e como ele deve ser vacinado. Então o animal, o filhotinho, ele deve receber a sua primeira dose de imunização a partir de seis semanas de vida. Com seis semanas ele toma a primeira dose, com nove semanas a segunda dose e com doze semanas a terceira dose. A vacina para cachorrinho são três doses. Uma com seis, uma com nove e uma com doze. O ideal é sempre trazer nas datas certas, recomendada pelo médico veterinário, porque há um parâmetro que os laboratórios preconizam. Tanto nas datas certinhas, existe a vacinação garantida. Então se o animal fuzinho ficar doente, o laboratório se responsabiliza por todo o tratamento. Então quando o animal deve tomar a primeira dose? A partir de seis semanas de vida, com nove e com doze. E o remedinho de vermes? Quando o animal deve ser vermifugado? O animal deve ser vermifugado quando o filhote com 15 dias, 30 e 45, depois uma vez por mês até o sexto mês de vida. Posterior a um ano de vida, o animal deve ser vermifugado em três em três meses. Terminando o ciclo vacinal, o animal deve ser feito todo ano, o reforço vacinal, para o animal sempre estar em dia com as vacinas e não correr o risco de pegar alguma doença. Essa foi a dica PET de hoje. Um excelente dia. Minuto PET. Oferecimento Leal Consultórios Clínico Veterinário. Lealdade com o seu animal. Rua Tenente Carvalho, 365, bairro 15 de novembro, em Tijucas. Minuto PET. Oferecimento Leal Consultórios Clínico.